A invenção que tornou Bill Gates o homem mais rico do mundo não foi criada por ele e nem pela Microsoft, foi criada pela Xerox. E tudo começou com o Steve Jobs visitando uma divisão de pesquisa chamada Xerox Park. Lá, ele viu vários programas interessantes, mas um em especial encheu-lhe os olhos, um sistema operacional de interface gráfica. Para você ter uma ideia de como isso era revolucionário na época, os computadores só eram usados por quem tinha toda uma formação, porque era necessário saber os comandos exatos daquilo que você queria fazer. Computadores com aquelas interfaces mudariam tudo e poderiam ser usados por qualquer pessoa. Clique e está aí. Clique e vai para outra parte. No dia seguinte, Steve Jobs voltou com seu time de tecnologia para entender como funcionava aquilo que os executivos da Xerox estavam ignorando, mas que eles vinham como um tesouro a ser saqueado. Como Pablo Picasso disse, bons artistas copiam, grandes artistas roubam. E foi assim que o primeiro Macintosh começou a ser desenvolvido. E a Microsoft estava fazendo parte da equipe de desenvolvimento. Bill Gates conhecia cada linha de código que compunha um novo programa que prometia mudar a história da tecnologia e tinha uma ideia de como melhorá-la. E foi assim que o Windows nasceu, como o roubo de um roubo. Sabe, e por mais estranho que pareça, roubar ideia não é algo errado, e até mais comum do que parece. Veja quantas empresas de carro existem mesmo a Ford sendo a pioneira. Quantas empresas de celular existem que usam tecnologias criadas por outras, como o touchscreen, ou quantos artistas se inspiram em outros. O próprio Paul MacArthur, um dos fundadores dos Beatles, disse que ele só começou a compor música porque ele queria achar uma maneira do repertório dele não ser copiado por outras bandas. E antes disso, ele tocava a música de muitos artistas famosos, entre eles Elvis Presley. Então, o primeiro segredo das empresas mais bem-cedidas do mundo é saber roubar do jeito certo. Mas, continuando, só ter criado um produto revolucionário não era suficiente para tornar Bill Gates o homem mais rico do mundo, certo? Antes mesmo de trabalhar com a Apple, a Microsoft já vendia sistema operacional para a IBM, maior fabricante de computadores daquela época. E o mais vantajoso para ele era que eles retinham a patente do sistema operacional. Os executivos da IBM pensaram, por que se importar com isso se o lucro vem das vendas de hardware? E assim, todas as empresas de computadores poderiam ter a chance de ter o mesmo sistema operacional do líder de mercado. Quando o Windows foi desenvolvido, a Microsoft já tinha esse terreno arrumado. E aí que entra outro segredo. Segredo número dois, o poder de distribuição. O Windows aumentava o mercado, fazendo a Microsoft chegar a qualquer pessoa comum que quisesse usar um computador. Por quê? Porque ela fechou um excelente acordo de distribuição com a IBM, fazendo com que ela tivesse uma capitalidade enorme da noite para o dia, sem precisar ter nenhuma loja física. O que isso quer dizer? Eles distribuíam com muita eficiência, a baixíssimo custo, usando a maior empresa do segmento da época para ganhar mercado e capitalidade. Olhando para a realidade brasileira, nós temos um case semelhante com a Ambev, que por mais que não tenha as melhores cervejas do país, está entre as mais valiosas daqui e do mundo. Porque em qualquer cidadezinha que você for, você vai ter um barzinho vendendo ela por um preço baixo. Tenho certeza que o próprio Jorge Paulo Lema, fundador do grupo, não toma a maioria delas. Mesmo assim, o grupo tem duas empresas que estão entre as marcas mais valiosas do país, segundo a Infomoney. Isso também ajuda a explicar como influenciadores, que mesmo não possuindo nada tangível à venda, conseguem ter empresas implorando pelas suas imagens e até mesmo sendo dispostas a trocar cotas de ações pelo uso dessas imagens, como o exemplo da Anitta fez com a Nubank e com a Ambev. Por quê? Por mais que essas pessoas não sejam donas de produtos físicos, elas têm a atenção de muitas pessoas. E essa atenção se torna poder de distribuição. Cervejas são comodos, tipo arroz e feijão. Ou seja, a maioria dos clientes não vê uma diferença nenhuma entre as marcas. Mesmo que nós sabemos que não seja difícil achar algo melhor para beber do que a escola. Então, inevitavelmente, quem ganha é quem tem mais distribuição. Ou seja, quem consegue chegar no cliente final. Mas tem uma forma de burlar isso, que é o próximo segredo. Imagina um oceano onde há poucos tubarões e uma boa quantidade de peixe. As empresas são os tubarões e os clientes os peixes. E o oceano é o mercado. Como há poucos tubarões, esse oceano é limpo e azul. Mas com o tempo, outras empresas surgem no mercado. Ou seja, mais tubarões para a mesma quantidade de peixe. E com o tempo, aquele limpo e doceano se torna um vermelho. Um bem forte sangue das empresas que morreram ou que continuam lutando, mesmo cada dia mais impactadas com o mercado. Para sair desse jogo, onde quem vence é o mais forte, o segredo para os tubarões é trocar o oceano e para as empresas é criar o seu próprio. Dessa forma, você não vence o seu concorrente. Apenas o torna irrelevante. Ou seja, o terceiro segredo é o que chamamos de mecanismo único. Aquele detalhe que você tem e outras empresas não tem, a Microsoft fez isso com o Windows. Como falamos antes, os navegadores costumavam, no máximo, trazer listas de sites para você escolher em qual ir. Mas o Google deu um jeito de filtrar para que você encontre os artigos de acordo com a sua pesquisa e o grau de relevância. A Netflix quebrou todas as locadoras, dando um jeito de você ver filmes pelo celular ou pela televisão. E a Apple, com a chegada do iPhone, simplesmente conseguiu monopolizar o mercado de celulares por cerca de 5 anos. Mas como encontrar o seu mecanismo único? Existem 5 formas de fazer isso. A primeira, a gente já falou aqui, é roubar do jeito certo. A segunda, é sendo um gênio da criatividade. E a terceira, é ouvindo o seu cliente e criando uma solução para ele, como eu explico nesse vídeo que vai carregar aqui. O quarto, é usando algo que já existe no teu produto e te oferece um diferencial competitivo. Seja uma patente, seja uma inovação, de alguma maneira, você se diferencia dentro do seu mercado. Por exemplo, você tem uma patente que faz com que o seu remédio para dor de cabeça dê resultado em menos tempo e funcione por mais tempo os seus efeitos. Você tem uma barreira clara que não deixa ninguém competir contigo. E o quinto, é a estratégia do Oceano Azul. Essa estratégia consiste em 5 passos. O primeiro deles é se inscrever no canal e dar o seu like caso você não queira que um tubarão nade atrás de você. Quem não fizer isso, vai ter pesadelo com colo, sem camisa, fazendo propaganda da escola. Já está avisado, hein? Voltando ao assunto, o primeiro passo é pegar um produto ou serviço que você já tem. Por exemplo, você vende um software de gestão, você vende um CRM, você presta um serviço de agência, não importa. O que é fundamental é que você esteja em um mercado onde você já atua e onde você já tem outros concorrentes. O segundo é eliminar alguma característica. O terceiro é reduzir outras. Já o quarto passo é melhorar outras. Por fim, o quinto passo é criar novas. Ficou confuso, né? Deixa eu te dar um exemplo. A base da estratégia do Oceano Azul funciona da seguinte forma. O teu cliente não valoriza todos os atributos do teu produto. Popularmente, os circos no mundo usam animais, picadeiros, palhaços, diferentes números. O que o Circo de Solém fez? Tirou os animais, tirou os múltiplos picadeiros e colocou um único palco, colocou mais efeitos de performance, mais maquiagem, mais efeitos visuais e criou um novo segmento dentro do meio Circense. Eles criaram uma diferenciação competitiva tão grande que ele virou o maior circo do mundo. Outro exemplo é o vinho australiano Yellow Tie, que o livro também cita. Não sei se você já passou pela experiência de comprar vinho, mas comprar vinho é um negócio difícil, né? Você vai saber, cara, qual que é a safra, qual que é a marca. As marcas, na maioria das vezes, não são muito conhecidas. Você, às vezes, vai escolher o vinho pela região, mas vamos supor, eu quero vinho para uma carne, eu quero vinho para um peixe. Qual que é o melhor vinho? O que o Yellow Tie fez? Eles foram lá e colocaram no rótulo vinho para tomar com massa, vinho para tomar comendo peixe, vinho para tomar comendo carne. O que eles fizeram? Eles retiraram o atributo, que é a informação de safra, o tipo de vinho, simplificaram o consumo e deixaram dentro do rótulo a explicação do para que que servia aquele vinho, tornando mais fácil para o consumidor escolher o melhor vinho para a ocasião que ele estava. Isso é ir para a estratégia do Oceano Azul. Ele saiu de toda a competição que existe entre as vinícolas, entre os rótulos e conseguiu criar algo que tornava mais fácil o seu cliente consumir e que ajudava com que as pessoas, porque, na maioria das vezes, ninguém é sommelier, ninguém sabe escolher o vinho direito. Atrair talentos, reter eles, criar times que trabalham bem é uma tarefa para poucos. E aí que entra o quarto segredo, a liderança. A Alemanha nazista havia se preparado por anos para a Segunda Guerra Mundial. seja construindo infraestrutura, armas, seja tornando seus soldados mais experientes, lutando guerras de aliados, como o caso da Guerra Civil na Espanha. E por causa disso, eles não demoraram muito para anexar a França. A França tinha lutado com seus melhores soldados, com reforços ingleses, e mesmo assim, teve que ver a bandeira nazista sendo hasteada no monumento que tanto representava o povo francês, a Torre Eiffel. Enquanto isso, a Inglaterra estava tomando bomba o tempo inteiro. E assim, perderam vários portos, fábricas e campos aéreos. E como se não bastasse, a Alemanha tinha uma máquina capaz de criptografar todas as mensagens que enviava. E por mais que a Inglaterra conseguisse interceptar, era impossível para eles traduzirem. Na época, eles não tinham coisas que muitos de nós vemos como essenciais, como coach, vídeo motivacional no YouTube e lei da atração ou rap ou trap. Então, como manter um povo motivado depois de tantos fracassos seguidos? Isso veio graças à liderança de Winston Churchill. Saber motivar é uma das características que qualquer bom líder precisa ter. E especialmente, seu time pretende executar tarefas difíceis. E ele conseguiu trazer essa motivação. Lembra das mensagens que não podiam ser descriptografadas? A equipe matemática inglesa conseguiu criar uma máquina capaz de traduzir todas as palavras. E agora, vem a parte mais difícil. Como que Churchill ia fazer para defender o suficiente e evitar grandes estragos no país, mas não tanto ao ponto do alemão descobrir que ele tinha, literalmente, uma máquina que lia o pensamento dos seus inimigos? Aqui, entra outra característica que um bom líder precisa ter. Inteligência emocional. E foi com isso, com bastante calma e controle, que ele resolveu essa parte da batalha. Enquanto isso, a Alemanha tentou invadir a União Soviética e abateu barcos americanos que levavam suprimento para a Inglaterra. Então, Churchill conseguiu dois aliados importantes. Inglaterra, Estados Unidos e União Soviética, chamado de aliados contra a Alemanha, Japão e Itália, chamado de Intente. Os líderes Intentes nunca chegaram a se encontrar pessoalmente, enquanto os líderes dos aliados não só se encontraram, como planejaram toda uma ação conjunta. Eles planejaram como seria o dia D, ou seja, o dia em que invadiram o território anexado francês pela Praia da Normandia, no que foi o maior desembarque anfíbio da história. A organização foi tão bem feita que, hoje em dia, o dia da logística é comemorado no dia D. Essa batalha foi vencida e, a partir daí, os aliados viraram o jogo. Os líderes dos Intentes foram jogados na lixeira da história, enquanto os aliados são vistos como heróis nacionais. Dedicação é outro ponto que todo líder de sucesso precisa desenvolver. Você precisa dela para chegar em liderança, seja colocado lá pelos seus liderados ou por alguém em uma hierarquia superior. E, a partir daí, conquistar o respeito de todos os outros para conseguir se manter, seja pela admiração, seja pela hierarquia. Ou, nas palavras de Nicolau Maquiavel, considerado mentor pessoal de pessoas como Napoleão Bonaparte, você deve ser amado ou temido. Mas, se não for possível os dois, é melhor ser temido do que amado. Pode até parecer que isso significa que quanto mais pessoas envolvidas, mais difícil é. Mas, segundo o Santissum, controlar uma força numerosa não é diferente em princípio de controlar poucos homens. É só uma questão de dividir o número total. Por mais que as guerras sejam travadas com armas, soldados, a manipulação foi uma peça-chave para todo o desenrolar da Segunda Guerra Mundial. Hitler foi capaz de convencer um país que ele era superior ao restante do mundo. Se mostrou como uma autoridade capaz de levar esse fim. Tornou judeus, comunistas e aliados um inimigo em comum a ser combatido e criou todo um brand por trás disso tudo. Como Robles, ministro da propaganda, disse, uma mentira contada várias vezes se torna verdade. E como eles monopolizavam os meios de comunicação, eles podiam contar a mentira quantas vezes forem necessárias. Seja através de espionagem, de táticas que forçam os soldados a lutarem com todas as suas forças ou propagandas, a manipulação foi muito importante para vencer batalhas. E ela também é para vencer nos negócios. A manipulação é o quinto segredo das empresas mais bem sucedidas. Nós deixamos claro quando o estoque de um produto está faltando, gerando urgência. Fazemos testes de anúncio capazes de saber até mesmo o tom exato e a cor que mais converte vendas. Mapeamos o comportamento do usuário. Também já aconteceu o caso da Amazon recomendar produtos voltados para mães antes mesmo da mulher saber que estava grávida. O ramo alimentício preza em atrair pelo cheiro. O ramo alcoólico ou cigarro literalmente te vicia no produto deles. O Facebook tem no seu time pessoas que trabalhavam em cassinos dando um jeito de manter as pessoas o máximo de tempo possível. Lojas e departamentos na maioria das vezes não colocam relógio para as pessoas não terem noção do tempo. Supermercados colocam coisas mais caras no início da loja para conforme você for andando você vai ter a impressão de que está tudo mais barato do que parece. E quando você vai ver o preço da conta do mês você olha para o lado e vê um docinho 50 vezes mais barato do que o valor que você pagou. E você pega esse docinho. Tem estudos que mostram que algumas notificações do celular acionam a mesma área do cérebro que é acionada durante o orgasmo e que a dopamina é liberada quando você realiza compra no seu iFood e não quando você está comendo. E eu explico mais sobre isso nesse vídeo aqui. Quais desses segredos você já está aplicando na sua empresa? Comenta aqui que o pessoal que assistiu o vídeo vai dar uma ideia de como melhorar ainda mais o seu processo de execução. Tenho certeza que juntos conseguiremos pensar muito melhor.